Cadê o kit? Olha o kit! Olha o kit! Olha o kit! Seus maconheiros! Porra! Você chamou? Valeu! Tô bem! Turbo de longe tem vantagem! Turbo de longe tem vantagem! Turbo de longe tem vantagem! Oh! Acabei por aqui! Morreu! Oh! Acabei por aqui! Morreu! Ah! 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 Foi alguma coisa que eu fiz? Ah! Algum bairro? Ah! Ah! Não gostava! Ah! 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 Vem! Vem! 0 Ha! Eu sei! Você não ia conseguir Ei, eu ajudei Ei, quer ajudar? Beleza Me descansa Me derrubaram O que é que se faz? O que é que se planta? O que é que se corre? Vai, o fogo de superção Olha lá fugindo Vem cá, vem cá Aparece Vem cá Vem cá Não, não Eu caí Eu acabei Obrigada Segura Não, não 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 Que burro, que azar Eu matei o Mark, eu me dei para o saco cedo. Quero ver o que sabe fazer. Acha que tenho medo de você. Vem aqui. Não perca nos problemas, eu vou te armar, não é fácil. Cortei você da matéria. Para o chão, mas é muito ruim. Que trigoço da companhia de estranhos. Não perca nos problemas. 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 E o kit? Cadê esse kit especial? Pode pedir a música, Mark! Pode pedir a música! Pode pedir a música!